Um acessório especial para um cliente nosso, especial, é o para-choque de impulsão da Keco, é conhecido como protetor frontal, Skyde Plate, furação toda original, ele tem um nível de proteção por baixo ali, que vai até quase o meio, até o protetor de cárter, você tem um produto de qualidade a nível montadora com 3 anos de garantia. DK136 Acessórios, a loja que tem prazer em atender.